E aí galera, tranquilo? Assunto de hoje vai ser velocidade média, continuando então a nossa sequência de aula sobre cinemática. Qual a ideia da velocidade média, tá? Imagina que eu tô percorrendo um determinado percurso, uma determinada trajetória, e eu sei a distância, ou seja, o deslocamento que eu tive, e sei o tempo que eu levei me deslocando. Se eu dividir esse deslocamento pelo tempo, eu tenho a velocidade média. Por exemplo, vamos dizer que eu levei meia hora pra me deslocar 40 quilômetros. Significa que em 30 minutos eu percorri 40 quilômetros, ou seja, minha velocidade média são 80 quilômetros a cada hora. Afinal, se em meia hora eu andei 40, em uma eu ando 80 quilômetros. Então a gente vai ter essa definição pra velocidade média. Vai ser o deslocamento pelo tempo, independente do que aconteceu no meio do caminho. Independente se variou a minha velocidade, se eu parei, se eu continuei, não interessa. Interessa que se eu pegar todo o deslocamento e dividir pelo todo o tempo que eu levei me deslocando, eu vou ter a velocidade média. Dependendo do caso que a gente estiver trabalhando, a gente vai calcular, a gente vai poder calcular essa velocidade média de uma forma diferente. Vamos começar pelo exemplo mais simples. Lembra lá do MRU? Lembra do MRU? No MRU eu vou ter uma velocidade constante. Ou seja, neste caso, sempre que eu estiver me deslocando, eu vou estar com aquela mesma velocidade. Por exemplo, 10 quilômetros por hora, 20 metros por segundo, eu vou estar sempre com aquela velocidade. Ou seja, a minha velocidade em qualquer instante de tempo é sempre a mesma. Logo, a minha velocidade média vai ser a minha velocidade, aquela que está sempre constante. Vamos pensar o seguinte, se a minha velocidade é sempre a mesma, como é que a minha média vai ser diferente da velocidade que eu estou sempre mantendo? Não faz nenhum sentido. Vamos ver neste exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho um corpo se deslocando a 2 metros por segundo. Ele se desloca ao longo de 5 segundos, logo ele percorre 10 metros. 2 metros a cada segundo, 5 segundos, 10 metros. Concorda? Beleza. Vou colocar o gráfico disso aqui. Sempre que meu gráfico tiver uma reta, se eu tiver a posição em função do tempo, e eu tiver uma reta com inclinação constante, é porque eu estou falando de um MRU. E se eu olhar o gráfico da minha velocidade, eu vou ter uma reta sem inclinação nenhuma. Afinal, a minha velocidade não variou em nenhum instante de tempo. Então, eu mantive minha velocidade sempre 2 metros por segundo. Me desloquei 10 metros em 5 segundos. Quanto é que vai ser a minha velocidade média? Vai ser 10 dividido por 5, que dá 2 metros por segundo. Então, no MRU, a minha velocidade média é igual à minha velocidade em qualquer momento do meu movimento. Agora, quando a gente fala de MRUV, eu estou falando de uma velocidade que vai variar ao longo do meu percurso. E muito importante isso aqui. No MRUV, a velocidade varia de maneira uniforme. Ou seja, eu vou ter uma aceleração constante. Não sabe o que é aceleração? Dá uma olhada no outro vídeo lá de MRUV, que tu vai entender melhor esse conceito. Então, beleza. Se eu tenho o MRUV, uma velocidade variando de maneira constante, uniforme, a minha velocidade média vai ser a média das minhas velocidades. Eu vou pegar a velocidade que eu estava, velocidade inicial, mais a final e dividir por 2. Eu vou fazer a média. Fazer a média. Como se fosse fazer a tua nota no final de ano. Tu soma ali as três provas que teve na escola e divide por 3. É a média. Velocidade vai funcionar da mesma maneira. Então, vamos pensar nesse exemplo aqui. Imagina um corpo, agora, que parte da posição zero, ok? No tempo igual a zero, a 2 metros por segundo. E ele se desloca durante 20 segundos. E eu vejo ali, no velocímetro desse corpo, desse carro, por exemplo, que após esses 20 segundos, a velocidade dele passou de 2 para 10 metros por segundo. Duas perguntas para vocês. Qual é a velocidade média e qual foi o deslocamento desse corpo? Então, está vendo que eu deixei em branco nesse pedacinho aqui? A gente consegue calcular de que maneira. Primeiro, eu vou desenhar o gráfico que mostra o comportamento da minha velocidade no tempo. Olha para cá. Começou em 2 metros por segundo e foi até 10 metros por segundo. E sempre numa retinha, com inclinação constante. Ou seja, minha velocidade variou, mas ela variou de maneira uniforme. Como é que eu calculo a minha velocidade média? Faço velocidade inicial, mais a final e divido por 2. Isso vai dar 2 mais 10 por 2, 12 por 2, 6 metros por segundo de velocidade média. E olha esse detalhe. Independente se é MRU, MRUV ou qualquer coisa, minha velocidade média é sempre deslocamento no tempo. Então, vamos pensar. Se velocidade média é deslocamento no tempo, e eu passo esse tempo multiplicando para o outro lado, eu tenho que meu deslocamento é a velocidade média vezes o tempo, sempre. Então, olha só. Para esse nosso exemplo, meu deslocamento foi qual? Pego a minha velocidade média, que foi 6, e multiplico pelo tempo que o problema está me dando, que foi 20 segundos. Logo, eu me desloquei 120 metros durante esse movimento, durante esses 20 segundos. Certo? Então, aqui eu poderia escrever um 120, por exemplo. E essa é a ideia básica de velocidade média. Se por acaso a gente estiver falando de um movimento que ele não é variado de maneira uniforme, como é o MRUV, e a velocidade também não é constante, eu não posso usar essa equação aqui. Eu vou ter que ver o total quanto deslocou, e dividir pelo tempo. É a única maneira de achar a velocidade média nesse caso. E é isso aí, então, pessoal. Lembra, então, de te inscrever no canal se não é inscrito. E se tu gostou desse vídeo, aperta em gostei para eu saber disso. Se tiver qualquer dúvida desse conteúdo, ou qualquer outra coisa relacionada à cinemática, deixa nos comentários que eu respondo. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho